Companheirada, o nosso lema, a nossa caminhada é legal, escutar para governar. Os gaúchos e gaúchas não podem ser tratados como números apenas, são homens e mulheres jovens que participam do governo através de ideias. E escutar para governar agora nós vamos receber para uma fala de dois minutos a nossa querida companheira secretária da Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Rio Grande do Sul, Rosângela Dornelis. Passa para cá, querida companheira. Rosângela Dornelis. Aqui conosco. É contigo, companheira. Dois minutos. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros, companheiras. Depois dessa fala exaltada e acalorada do nosso candidato, queria saudar a todos aqui na mesa, saudando o Edgar, o Jorge, o pessoal que está aqui compondo. É com muita honra que nós fizemos essa caminhada junto contigo, Edgar, e te dizer que as minhas férias já estão programadas. As férias já estão programadas porque nós vamos precisar lutar muito para voltar a governar esse Estado. E a gente, quando fala muito, Laura, a gente fala muito mesmo. Deixar aquilo que a gente tem que fazer para depois. Depois de outubro, a gente arruma tudo que nós precisamos arrumar. Porque nós queremos mesmo arrumar esse Estado. Com a irresponsabilidade desse governador, que foi o que menos investiu na área da saúde. E o nosso compromisso nesse plano de governo, através do fortalecimento do SUS, do fortalecimento do controle social, do fortalecimento da oferta de serviços de saúde para a população, as pessoas não podem mais esperar dizer que tem que ficar numa fila para salvar a sua vida. Elas têm que ter as coisas no tempo certo. E eu, que sou trabalhadora da saúde, médica, queria aqui saudar todos os componentes da setorial que estão aqui nessa noite. Sabem da dor que nós estamos pelo desfinanciamento, pela precarização do trabalho em saúde, pela questão do empresariamento na saúde, onde o que vale é o lucro e não a vida das pessoas. Nós precisamos denunciar, sim, a falta e a participação da população nas decisões do Estado, da sua vida. Porque quando falamos de saúde, nós falamos da vida das pessoas. Ninguém vai conseguir apagar desse país e desse Estado a irresponsabilidade da gestão com as mortes que nós tivemos. Mortes evitáveis, mortes que poderiam estar aqui conosco, ao nosso lado, familiares, parentes, companheiros. Nós não podemos deixar isso embaixo das cobertas e do caos que está a rede hospitalar e a rede saúde nesse Estado, nesse momento. Porque quando fala em assistir, nós falamos em desassistir. Programas bonitos que mostram na rede, mas não mostram a fila que a gente está aqui hoje conduzindo as pessoas ainda à morte. A passividade e a falta desse gestor é muito importante. Eu tenho certeza, Edgar, que tu vai ser e já se comprometeu com a fala da questão do compromisso com os 12%. Queria te dizer que nós, a saúde, estamos mobilizando. Nós estamos fazendo muitas plenárias pela Frente pela Vida, juntamente com os companheiros da saúde e dia 30 nós teremos a nossa conferência livre aqui que preparando a Conferência Nacional. Então, queria saudar e dizer que a nossa caminhada é em prol da vida e nós não podemos esquecer disso. Saudar a ti, estamos contigo nessa caminhada. Lula e Edgar no Estado. Tudo bem, companheiro. Obrigado. Chamar de imediato o companheiro Oscar Lopes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia que vai trazer sobre o tema da moradia. informações. Dois minutos, companheiros. Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos aqui, então, com a nossa plenária de Porto Alegre, também os companheiros da Metropolitana. Primeiro, quero completar, cumprimentando assim meus companheiros e companheiras, especialmente a companheira presidente do PT Municipal, da minha jornada, onde eu sou presidente, a companheira Celeste. Boa noite, companheirada. Nós temos uma tarefa que nós sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, não seria para nós. Primeiro, né? Nós, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, nós estamos na defesa do governo, desde o governo popular, meu companheiro Edgar Preto, com a nossa bandeira sempre cravada e defendendo a reforma urbana, junto com a reforma para fazer a mudança, porque a moradia para nós não é somente a casa. A moradia para nós, ela traz junto a educação, cultura, lazer, transporte. E a reforma urbana para nós é uma bandeira que é para nós nacional, não é só em Porto Alegre. Por isso, nós, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, temos um partido que é o Partido do Trabalhador, temos nossos candidatos aqui no governo do Estado, o companheiro Edgar Preto, e para a presidência da República, o nosso companheiro Lula. Esta é a nossa luta e contem conosco para fazer essa grande caminhada, porque nós nunca paramos. E não vamos parar. Nós, do Movimento Nacional pela Luta pela Moradia, nós temos a nossa camiseta é uma camiseta internacional. Por isso, nós defendemos como bandeira moradia para todos, reforma urbana e agora é já. Boa noite, companheirada e boa luta. Muito bem, querido companheiro Oscar Lopes, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Para falar sobre os desafios das pessoas com deficiência, chamamos Nelson Calil. por gentileza, meu querido companheiro, dois minutos. Boa noite a todos e a todas. Em respeito a pessoas com deficiências visual, eu falei fora do microfone para eles me localizarem. E também, em respeito a elas, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, cadeirante, cabelos e barbas brancas, uso óculos, estou com uma blusa preta e vermelha e um casaco vermelho. E a inclusão das pessoas com deficiência de governador, não é só essa questão física, é também uma questão de inclusão no mercado de ensino, no mercado de trabalho, na saúde. Nós temos um Estado passando fome e nenhum segmento da população passa mais fome que a população com deficiência. Nós estamos num Estado com um grande desemprego e nenhuma parcela da população tem mais desemprego que as pessoas com deficiência. Nós somos, segundo o IBGE, 23,87% da população deste Estado. e uma população que é um quarto do Estado merece uma secretaria das pessoas com deficiência e nós não temos. E este é o pedido que a gente faz para o nosso futuro governador. Secretaria da pessoa com deficiência. Um quarto da população do Estado merece uma secretaria. E aí nós temos que discutir a inclusão total. Um Estado em que exclui uma única pessoa não é o Estado que eu quero morar. E tenho certeza que não é o Estado que ninguém aqui quer. E é por isso que nós vamos eleger o Edgar. E é por isso que nós vamos lutar para que todas as pessoas sejam incluídas e todas as pessoas tenham oportunidades iguais neste Estado. nós viemos de muitas lutas nós perdemos muito nessa caminhada mas nós vamos ganhar agora e nós vamos avançar e vamos incluir o Estado inteiro. Salve o próximo governador. Salve todos. Muito bem querido companheiro Nelson obrigado pela participação. Para falar sobre educação chamamos a companheira Adriana Marcon da Associação dos Amigos do Instituto de Educação. Então companheira Adriana Marcon contigo companheira dois minutos. Boa noite a todos. Sou professora do Estado há 22 anos sou professora de educação física e faço parte do movimento em defesa de educação que está desde 2016 em obra. O movimento ele foi ele nasceu para intensificar a luta existente para a continuidade da obra de restauro do IE e a garantia da manutenção do projeto elaborado e licitado de uma escola 100% pública naquele prédio da Oswaldo Aranha. A educação está tremendamente sucateada fisicamente e pedagogicamente são oito anos sem reajuste real demonstrando a desvalorização e o massacre do funcionarismo público. Precisamos reverter as perdas do nosso plano de carreira e dos direitos trabalhistas. Salários dignos e respeito à educação pública gratuita e de qualidade. Devemos dar um basta ao mau emprego do dinheiro público utilizados em programas educacionais de empresas privadas contratados pela Seduc. É urgente a revogação do novo ensino médio pois representa um retrocesso no ensino aprendizagem trazendo sérios prejuízos ao desempenho dos estudantes como por exemplo no Enem. Outro grave erro é a retirada de retirada ou redução da carga horária das disciplinas de sociologia e educação física. É indispensável que as escolas recuperem sua autonomia banida pela Seduc na sua gestão democrática. Perdão. Só assim as escolas desenvolverão seu projeto político-pedagógico de acordo com a sua necessidade e é inaceitável o autoritarismo imposto pelo Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares o PECIM em que a interferência de oficiais da reserva e brigadianos atue para disciplinar e coordenar nossos espaços escolares. Defendemos o pleno funcionamento do IP saúde com qualidade e atendimento às necessidades de todos os segurados. Nesse cenário de desmonte da educação pública encontra-se várias escolas na situação de abandono programas algumas foram fechadas outras necessitam de conclusão. Nisso encontra-se o IE que necessita que desde 2016 está em processo e está correndo o risco de perder a sua identidade escolar. O movimento de defesa do IE é formado por várias entidades luta para o prédio tombado pelo patrimônio público ser 100% escola pública. Posso te entregar o documento? Claro. Muito bem querida companheira. Estou entregando o documento do movimento onde conta a história de todo o restauro desde 2016. Espero que o Edgar veja. Edgar, governador. Associação dos Amigos do Instituto de Educação todas as falas e os documentos entregues serão encaminhados para a nossa coordenação no plano de governo. De imediato chamamos o companheiro Nelson Fugimoco que vai falar sobre as novas tecnologias. Dois minutos querido companheiro por gentileza. Boa noite pessoal. Eu queria cumprimentar Maria Celeste Jorge Branco obrigado pelo convite. Eu estou aqui para representando aqui a setorial de ciência tecnologia tecnologia e tecnologia da informação do Partido dos Trabalhadores. Nós participamos ativamente na construção do programa de governo já encaminhamos para o Jorge Branco a nossa proposta e eu vou aqui rapidamente fazer uma síntese dessa proposta a pedido da Maria Celeste e do companheiros da nossa setorial. Então uma primeira questão importante é que a inovação que o investimento em inovação em ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento para a retomada do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Nesse sentido eu vou falar aqui cinco pontos cinco pontinhos da nossa proposta da setorial para ser incorporado então na campanha e no plano de governo do nosso candidato Edgar Preto. O primeiro ponto fundamental e como nós vimos aí o sofrimento da população em relação a questão da Covid-19 da pandemia é fundamental que a gente tenha um amplo programa de inclusão digital e letramento digital da população isso é fundamental né isso é uma questão inclusive a questão da educação digital ela é fundamental também para combater a fake news dois o segundo ponto é a geração de trabalho e renda é outro ponto fundamental e um minuto não tem mais ah tá já acabou então outro ponto fundamental então só para terminar é a questão da geração de emprego e renda e economia digital tá então está lá no programa todos podem consultar muito obrigado 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 querido companheiro e assim nós encerramos essa etapa branco celeste daiana e nós todas as ideias que os companheiros não puderam trazer aqui hoje porque é um momento rápido nós estamos com o decidim participem do decidim e também e também através de uma próxima plenária que nós faremos da construção deste plano e das outras plenárias temáticas que nós faremos do meio ambiente da pessoa mesmo a plenária que está acontecendo hoje serão feitas da juventude da pessoa com deficiência do meio ambiente das mulheres da juventude da cultura terão ainda várias plenárias muito obrigado agradecer aos presidentes dos partidos que foram sensíveis obrigado presidentes pela sensibilidade PVPT PCdoB obrigado a todos que participaram o grande vencedor o grande vencedor